Não vai dar o jet, né? Pô, vou de moto, hein? Ai, caralho! Tu vai no cu, menina! Pega puta! Caralho, mano! Mas se fodeu! Cê é louco! Ai, caralho! Se fodeu! Cê é doido, né? Quase matou o pai do coração, caralho! Cê é doido, ó! Caralho, mano! Muito bem, ai, caralho! Muito bem, ai, caralho!